Se você tivesse que explicar para um leigo o que é a arquitetura, qual seria a sua explicação? O abrigo do homem é algo feito pelo homem para o homem e na escala do homem. O resto é conversa. A arquitetura, ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, ela tem sido isto. De uma forma maior, de uma forma menor, na residência, na catedral, mas é basicamente este conceito. Sempre lembro das palavras do Lúcio Costa, não tem jeito. Começaria falando assim, arquitetura é construção. Antes de mais nada é construção. Começa com a construção. A construção é feita para um determinado fim, ou seja, tem programa. É feita para uma determinada época, ela é feita para um determinado lugar. Ela é feita com uma determinada intenção. Tem que ter intenção. A arquitetura tem um sentido. Eu explicaria assim. A arquitetura é uma atividade especializada dos profissionais que têm uma formação e um conhecimento específico sobre como construir de uma forma mais adequada, como interagir melhor o conjunto de necessidades de um cliente com o seu orçamento e como transformar isso tudo em uma boa edificação eficiente, agradável, que atenda aos seus objetivos. A gente só pode pensar a profissão de arquiteto como arquiteto urbanista ou como arquiteto ligado ao urbano. Então, a explicação, aquela detalhada de quem produz o que ou faz o que, essa não me interessa mais. O que interessa é que essa relação seja compreendida desde o início. É uma minimização de custos, uma melhor realização dos seus espaços para viver, viver no sentido mais amplo possível. Não é só residência, não. Enfim, a arquitetura tem que vir de encontro a esse anseio da população, das cidades. Uma criação cultural, estética e, portanto, há um forte fator subjetivo nessa criação. Eu até acredito que, por ter essa condição, esse algo mais que o artista, arquiteto, é capaz de proporcionar é que vai atingir aquele bem-estar, aquele prazer, aquela satisfação espiritual que a arquitetura promove. No entanto, a arquitetura é também uma atividade muito prática, muito objetiva e que pode dar respostas muito concretas aos desejos e à necessidade de uma sociedade também complexa. Os espaços para o homem. Então, ela cuida disso. Ela cuida do lugar onde o homem ocupa. Todos os espaços. Espaço de trabalho, espaço de lazer, espaço de moradia, espaço de se tratar de saúde. A definição de arquitetura é muito ampla. Eu sei definir o que eu faço dentro da arquitetura, que já é uma parte, se não é significativa, mas uma parte talvez mais conhecida do público, que é trabalhar com projetos. Primeiro, que é a arquitetura ligada à edificação, a arquitetura e o arquiteto, ele tem a função de planificar, organizar os espaços em que as pessoas vão morar, vão trabalhar e, nesse sentido, a arquitetura, além dessa organização, ela tem uma expressão, uma expressão estética, artística e simbológica, que, de certa forma, marca as relações das pessoas e os vínculos das pessoas com os lugares que elas vivem, elas moram, trabalham. Mas eu poderia simplificar que a arquitetura seria a construção do espaço. É o espaço tridimensional. O plano, a vedação, o teto. Mas como um delta a mais? O que seria esse delta? A emoção. Como boa obra de arte, prevê algo para a frente. Então, ela tem um sentido reflexivo da sociedade e, ao mesmo tempo, um sentido prospectivo da sociedade. Isso que torna a arquitetura uma arte muito interessante e completa, porque, muitas vezes, a própria arquitetura pode indicar algum caminho de uma melhor organização de espaço para um determinado uso social. É a forma pela qual o homem constrói o mundo que existe e o mundo que ainda não existe. Eu acho que tudo que a civilização humana, nessa trajetória principal dos últimos 10 mil anos, construiu, tem muito a ver com arquitetura. Eu acho interessante pontuar que a ausência da arquitetura também constrói o mundo que existe e o mundo que não existe. Mas me parece mais encantadora a ideia de imaginar que o mundo que não existe é um mundo desejável e a arquitetura dá forma a esse mundo.